De acordo com as antigas tradições, o amor se vive em uma esfera de eternidade, onde não existem as dimensões de espaço nem de tempo. Assim, quando o homem ama verdadeiramente, ele tem uma breve experiência de eternidade. Amém. Atentem para o invisível, o que não se vê, mas que se sente. E em todas as manhãs, ao acordarem, além de saudar o dia, agradeçam por esse amor que vocês sentem no teu olho. Amém. Somente sorte é pouco para dizer tudo o que eu sinto e tudo o que eu quero viver contigo. E como diz a música, eu preciso de você, porque tudo o que eu pensei que pudesse desfrutar da vida, sem você não sei. Então me aceite em sua vida com o compromisso de sermos um sorriso um do outro ou a gargalhada do inesperado. E como diz a música, eu preciso de você, porque tudo o que eu quero viver contigo. E como diz a música, eu preciso de você, porque tudo o que eu quero viver contigo.